Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Grafica Drops. Fechando essa série sobre recursos de enobrecimento, hoje eu vou mostrar a combinação de dois ou mais deles em alguns produtos gráficos. Haja nobreza, viu? Como vocês sabem, para o enobrecimento dos produtos gráficos, nós contamos com quatro recursos principais. Laminações, vernizes, recursos tipográficos, que incluem o hot stamping e o relevo seco, e também as facas especiais. Eu já falei sobre eles nos vídeos anteriores, então você pode acessá-los caso queira completar a informação do vídeo de hoje, onde eu vou mostrar alguns produtos, onde eles aparecem combinados. Combinação de faca especial com impressão, offset e relevo seco. Aqui uma combinação de um revestimento especial, o título do livro Viagem com o Burro pelas Sevenas, chamado Leinen für Zibelini, que imita mesmo uma pele de burro. E aí está combinado com um baixo relevo para a leitura do título. Combinação, impressão offset, hot stamping e faca de meio corte. Combinação, impressão offset, verniz glitter, faca especial. Combinação, revestimento em tecido, impressão offset com hot stamping e um pequeno baixo relevo na área do hot stamping. Aqui combinação de laminação fosca, baixo relevo e hot stamping. Na capa aqui dos cadernos. E do fichário. Aqui nessa coleção dos pecados capitais, a gente tem uma combinação da laminação fosca, o verniz UV e o baixo relevo batido pelo verso. Então, além da altura do verniz, fica uma altura bem mais pronunciada, por conta desse relevo que foi batido pelo verso, um clichê. E nesse livro, na sobrecapa, uma combinação de laminação soft touch, verniz UV e o relevo batido por trás, só no título. Então, quando a gente manuseia, a gente percebe o relevo aqui, aqui só o brilho e também na lombada, também só o brilho do verniz e no toque, o soft touch, aquele toque a veludar. Esse aqui é a combinação do baixo relevo com o hot stamping. E o que é interessante nesse projeto é que ele usa o mesmo clichê. Ora com a fita do hot stamping, que é uma fita metálica dourada e sem a fita que dá o baixo relevo. Combinação de laminação soft touch, verniz UV reservado, high print, brilho, hot stamping, prata e dourado. E aqui na frente também, verniz UV reserva high print. Impressão offset, faca especial, hot stamping, branco metalizado e vermelho metalizado. Combinação faca especial, laminação brilho, verniz glitter e verniz aromatizado. Bem, é uma gota num oceano de possibilidades. Então, se você conhece os recursos, é sempre possível combiná-los de forma interessante, criando produtos diferentes e bem nobres. Se você tem um exemplo de algum produto desse tipo, mais nobre do que a rainha da Inglaterra, anota aqui nos comentários. Da minha parte, por hoje, é só. Continue ligado no canal Gráfica Drops. Tchau, tchau. Até mais.